A Terra, como também os outros planetas, é dotada de um sistema de linhas de força chamado de campo eletromagnético, que associa forças elétricas com forças magnéticas. A ciência já comprovou que os seres vivos, minerais, vegetais, animais e humanos recebem fortes interferências do campo eletromagnético da Terra e os corpos precisam estar em equilíbrio e em harmonia com o campo eletromagnético para que a saúde física, emocional e mental seja perfeita. Quando um planeta vai elevar-se para dimensões superiores, um primeiro aspecto a começar a transferir-se é o seu eletromagnetismo. Através dessas alterações, a forma física de um planeta é impulsionada a abrir-se para receber alimento eletromagnético de forças superiores que entrarão no planeta com dupla função, purificar todo o sistema para que se coloque em condições de elevar-se e complementar a alimentação eletromagnética para que o planeta não perca o corpo antes de acessar o próximo nível. Forças superiores precisam entrar na Terra e estão entrando como vocês sentiram em tantos portais que foram abertos nos últimos anos. A humanidade precisa estar em sintonia com as forças da Terra para que possam acompanhá-la em sua ascensão. Gaia não quer abandonar seus filhos de luz. Da mesma forma que Gaia se concentra em ir ao alto para alimentar-se, cada ser humano precisa fazer o mesmo, buscar alimento energético para manter-se em harmonia com a Terra e manter o seu equilíbrio e bem-estar. Você precisa transferir-se junto com Gaia para patamares superiores. Tenho percebido, ando me sentindo muito cansado e com muito sono, e ao conversar com outras pessoas, percebo que isto está acontecendo com muitos ao meu redor. Este cansaço, esta vontade de dormir, é na verdade, uma reação que nosso organismo físico, tem pela alteração energética que estamos passando. No momento em que a rede cristalina foi ativada, o campo vibratório mundial, começou a ser modificado. Quanto mais ativa estiver a nossa rede, que estará totalmente programada em 2020, mas a luz estará agindo sobre nossos corpos energéticos, e consequentemente, estaremos passando por mudanças bastante significativas. A nova rede de luz ativa, nossos corpos energéticos, promovendo a limpeza de energias estagnadas, tais como emoções, e condicionamentos armazenados, em nosso fluxo de energia, nos meridianos, e nos chakras. Consequentemente, esta energia modifica, o campo vibracional do nosso sistema corpóreo físico, e acabamos sentindo este sono, e cansaço, pelo gasto energético utilizado para equilibrar o físico, aos corpos sutis. Estamos passando pela reprogramação no corpo, e na realidade física. Com a nova grade de luz, estamos com mais energia espiritual, em nosso campo vibracional, e esta energia, acelera as moléculas de nossos corpos. Quanto mais agitadas estas moléculas, mais dispersas elas se tornam. Desta forma, a matéria física de nossos corpos está cada vez menos densa. É a energia espiritual aflorando na matéria. Com esta mudança da manifestação energética da alma, temos o afloramento de todos os sentimentos, e angústias armazenados, ou escondidos. É a forma de limparmos nossa sombra interior, para podermos entrar na luz. Mas as consequências são bastante significativas, pois veremos tanto o bem, quanto o mal das pessoas aflorando. Basta observarmos como temos muitos tipos de manifestações, e movimentos, que antes não eram pensados. A alma e a essência de cada um, estão aflorando. O nosso planeta está passando pelas mesmas modificações. Vemos a mudança climática, e os inúmeros problemas naturais que também estão gerando a limpeza global. Estamos limpando a nossa essência, e a essência de nossa coletividade. Observe a cidade onde você mora. Poderá haver as mesmas mudanças. Por este motivo posso garanti-los, que vale a pena passar por este momento de instabilidade na matéria. Se você permitir que a limpeza energética seja feita em sua alma, poderá se libertar de toda a carga que carrega há décadas, encarnações. É a luz vencendo as trevas pessoais. Muito bem. E aí Obrigado por assistir.